Meus queridos amigos, eu é o Rodrigo Faúr, estou aqui mais uma vez com vocês e hoje para falar de um tema diferente. Normalmente eu faço no final do ano a parada de sucesso de 40 anos atrás, né? Esse ano seria de 84. Eu vou fazer, porque é uma parada imperdível, mas esse ano eu quis fazer também a parada de 30 anos atrás. Os anos 90 já não foram tão profícuos quanto os 80 em termos de músicas de altíssima qualidade nas paradas, porém a gente teve no ano de 94, na virada de 93 para 94, um boom criativo interessante para os padrões já de uns meios de comunicação já bastante massificados. Então eu vou fazer uma série de quatro programas para vocês sobre o ano de 94 e muitas informações vocês podem encontrar no meu livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos Vol. 2, que está tudo ali explicadinho. Eu vou começar com uma grande diva que foi Marisa Monte, que lançou A Joia Rara, Verde Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, né? Um dos discos mais criativos dela, mais diversificados. É um disco bem legal, produzido pelo Arthur Lindsay, que era e co-produzido pela própria Marisa, né? Então eu vou ler aqui um pouco que eu falo sobre a Marisa no livro. A MPB mais pop e requintada conseguiu furar o bloqueio da massificação quando uma série de cantoras e compositoras de estilo próprio emergiu no caminho aberto por Marina Lima e sobretudo Marisa Monte na década anterior, né? Porque o primeiro disco da Marisa saiu no início de 89. A própria Marisa alcançava o auge da carreira nesse tempo, anos 90, agora mostrando seu lado autoral. Em parcerias também com Arnaldo Antunes, Arthur Wynne, Lindsay, Hernando Reis, Carlinhos Brown. Além da música, sempre caprichou na concepção visual de seus álbuns e shows, mantendo-se na vanguarda tecnológica e audiovisual. Com destaque para o premiado videoclipe de Segue o Seco, de Carlinhos Brown, que está justamente nesse disco. Um dos mais caros já feitos no país até então, tá? Se a gente tá falando justamente de 94. Bom, além disso, outro diferencial do seu trabalho foi mostrar que o samba de raiz também podia ser cult para a juventude. Em faixas como o de Mais Ninguém, um samba choro dela com Arnaldo Antunes, também desse disco. E Dança da Solidão, também desse disco de Paulinho da Viola, que o Paulinho já tinha gravado, Bete Carvalho também. E agora ela gravava em dueto com Gilberto Gil. Ambos, enfim, todos esses dois que eu falei, né? Mais Ninguém, e outro do memorável álbum que eu te falei, Rua de Rosa e Carvão. E ou ela mesmo produzindo por iniciativa própria CDs de sambistas veteranos, como Argemiro, Jair do Cavaquinho e da Velha Guarda Portela, que ela faria nos anos seguintes, né? Então a Marisa tem essa grande importância. Eu queria mostrar, então, nesse programa, pra abrir, então, várias dessas músicas bacanas que tem nesse disco e que, assim, podem não ter sido o primeiro lugar em Pará do Sucesso, mas ela vendeu muito desse CD. Foi um best-seller dela. Então tivemos Na Estrada, dela com o Nando Reis. Essa Segue o Seco, que não chegou a ser um grande sucesso, mas foi um clipe premiado. Alta Noite, do Arnaldo Antunes, uma música muito bonita, romântica, assim, melancólica. Dança da Solidão, que eu já falei. Então, assim, eu vou colocar trechos de algumas dessas músicas. Maria de Verdade, também, do Carinhos, uma música que abre o disco também, foi uma música muito executada na época. Então, assim, existe um balaio de músicas, assim, é difícil citar uma que fez mais sucesso, mas eu vou colocar trechinhos de várias delas para vocês recordarem Marisa Monti e seu CD maravilhoso. Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem, e ninguém mais bela Oh, baby I wanna be yours tonight Sem botão, no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, frente, caminhão Seu horário nunca é cedo Onde estou Enquanto escondo a minha olheira Pra colher amor Sala Sem ela Tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem em minha direção Se sacar que algum espinho é seco, secará E a água que sacar será um tiro, seco e secará E seu destino secará A chuva vem me dizer Se fosse mar de cima pra derramar você A chuva, preste atenção Se o povo lá de cima vive na solidão Alta noite já se ia Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já se ia Ninguém com os pés na água Nenhuma pessoa sozinha Nenhuma pessoa sozinha Nenhuma pessoa sozinha Nenhuma pessoa vinha Nem a manhãzinha Nem a madrugada Alta noite já se ia Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já se ia Ninguém com os pés na água Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na dança da solidão Variar bem Derramar a canção Revirar três Novo, poder, paixão Nas direções Programada e moldurada Esperar em Roma Bom, outra cantora Também importantíssima Que também Se consagrou definitivamente Em 94 Foi a gaúcha Adriana Calcanhoto Que fazia uma linha Entre o cool e o irreverente Sempre fez, né? Filha de uma bailarina De um baterista de jazz Teve aula de violão Desde os seis anos Passando a compor as próprias músicas Desde a adolescência Começou a cantar no circuito alternativo De bares e casas noturnas Porto Alegre Depois de São Paulo Mudando-se para o Rio Em 1989 Quando a boa repercussão De sua temporada carioca A levou a ser contratada Pela CBS Lançando o primeiro álbum No ano seguinte Em guiço Ainda irregular Logo ela já fez O primeiro sucesso Que foi o Naquela Estação Que era uma música Do João Donato Do Ronaldo Baixo E do Caetano E o Caetano não foi Por acaso Porque sempre foi Uma das maiores referências Do trabalho dela Foi o Caetano E a própria Tropicália Como eu digo aqui também Cruzando sua música E poética Igualmente Com as artes plásticas O cinema E a literatura Criou um trabalho Ímpar Majoritariamente Autoral Mesmo quando Regravava canções alheias Alternando baladas Populares Como Metades Que está Nesse CD A fábrica do poema Que é justamente O disco dela Que eu vou falar De 94 Com canções mais Experimentais Algo cínicas E intelectualizadas Que viraram hits Então Você vai ver Por exemplo Mesmo nessa música Metades E na música Cacariocas Que é outra Também desse disco Uma coisa irreverente Meio cínica Meio assim Levemente engraçada E ao mesmo tempo Também Uma coisa Melancólica Como tem muito Na música Inverno Que é Que é outra Que eu vou tocar aqui Para vocês Para a gente lembrar dela O CD A fábrica do poema É um disco Bem assim Como eu falei Meio experimental E com essas três músicas Que tiveram um grande Sucesso comercial Com uma grande influência Da Tropicália Daqueles discos Tropicálistas E temos aqui A direção musical Do tecladista Ricardo Rente E a produção De Mairton Bahia A fábrica do poema Eu perco o chão Eu não acho as palavras Eu ainda estou triste Eu amo pensar Eu perco a hora Eu chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de cargos Eu estou ao meio Onde será que você está Agora No dia em que fui mais feliz Eu vi um avião Se espelhar no seu olhar Até sumir De lá pra cá Não sei Caminho ao longo do canal Faço longas cartas Pra ninguém E o inverno no Leblon É quase glacial Cariocas nascem bambas Cariocas nascem peques Cariocas dentro de casa Cariocas são alegres Cariocas são atentos Cariocas são tão sexo Cariocas são tão caros Cariocas não gostam de sinais Cariocas são tão caros Bem, a terceira cantora Que realmente estourou em 94 E que antes pouquíssima gente conhecia Foi a Zélia Dunca Aqui eu vou ler mais um trecho Do meu livro aqui Pra vocês sobre ela Natural de Niterói A Zélia Cristina começou em 81 Há 16 anos em Brasília Onde morava Apresentando-se em vários projetos Vitoriosos de alcance local De volta à sua cidade A partir de 87 Entre os 22 e 25 anos Trabalhou No Tribunal Regional do Trabalho Foi locutora da Rádio Fluminense FM Fez curso de teatro E musicalmente realizou Os primeiros shows no Rio Após a experiência com o backing vocal De Bebeto e José Augusto Em 90 Gravou um álbum pela Eldorado Que embora não tenha acontecido Suas apresentações Começaram a chamar mais público Até que após uma turnê De três meses pelos Emirados Árabes Na qual absorveu Outras sonoridades Foi vista por uma série De figuras ligadas à música Que a incentivaram Levando-a para o Warner Music Em 94 Lá rebatizada de Zélia Dunca Que antes era Zélia Cristina Estourou seu álbum homônimo Graças à canção Catedral Uma versão dela própria Do Christian Owens Para Catedral Song Da Tanita de Caram Incluída na trilha Da novela das oito A próxima vítima Em breve Viria seu primeiro disco de ouro É esse disco aqui Gente Esse disco aqui Realmente Estourou a Zélia Produzido pelo Craquíssimo Guto Graçamelo Né É esse disco Estourou Assim Tem pelo menos Cinco músicas de sucesso Né Esse disco Teve Catedral Não Vai Ainda Tempestade Nos Lençóis Desse Reg Sentidos É Então a gente vai tocar É Eu vou botar pra vocês Lógico O Catedral Né E Vou botar Não Vai Ainda Que é Um arranjo Do Guto Graçamelo Tempestade Que é um arranjo Do Christian Owens Que é o principal parceiro dela Vou botar Nos Lençóis Desse Reg Que é uma música mais Agitadinha Também E Eu só não vou botar Sentidos Porque eu não achei Uma Assim No Youtube Uma Um vídeo Assim Dela da época Né Então eu não queria que distoasse Eu queria que ficasse tudo Com esse clima De 94 Então vamos lá Zélia é tudo É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solida Quem pode evitar Te encontro Enfim Meu coração É secular Sonho É deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Me diz como Voltar Me diga como Você pode Viver Viver E ir embora Sem se despedaçar Por favor Por favor Me diga agora Ou será Que você nem quer perceber Talvez você Talvez você Seja feliz Sem saber Por favor Não vai ainda Espera a noite Você A noite é linda Me espera Você Não vai ainda Não Não vai ainda Penso no homem Que dorme Nas ruas Do rio E agora Flutua Nos rios Da rua E os barracos Na beira Do abismo Deslizam No cinismo Da vieira Soto Meus sonhos São outros Enquanto não durmo Enquanto te espero E chove no mundo Eu não me acostumo Com a falta de rumo Brasileiro Esse tom de desespero Que nos atingiu Enquanto não durmo Enquanto te espero E chove no mundo Eu não me acostumo Com a falta de rumo Brasileiro Esse tom de desespero Que atingiu Que não pode Ferir o dia Todo o cinza Que eu trouxe Pra nós dois Nos lençóis Desse maguei Pra fechar O quarteto Dessas cantoras Fantásticas Que surgiram Nos anos Noventa E que estouraram Principalmente Noventa e quatro A gente vai agora Para Cássia L Cássia L Também Uma figura Que passou Como um meteoro Nas nossas vidas Mas ficou Pra sempre Graças As suas Lindas gravações E os seus Lindos vídeos Uma cantora Que atravessou Todo esse período Como um furacão Foi a mineira Cássia Hélia Após passar Por um espetáculo De Oswaldo Montenegro Pelo pioneiro trio elétrico De Brasília Massa Real Uma banda de rock Malas e bagagens Outra de forró Ser corista de óperas Como o Pog & Bass Cantar em bares Tocar surdo Num grupo de samba E por um breve período De vacas magras Em Belo Horizonte Ser servente de pedreiro A Cássia assinou Com a Poligrã Lançando seu primeiro álbum Homônimo em 90 Com seu tibre rascante E interpretação Muito pessoal Ela arrasou Em todos os estilos Não é à toa Que ela foi de bandas De estilos Tão diferentes E cantou tudo Que foi gênero Porque o ecletismo Foi a marca Da Cássia Hélia Ela foi de dia de tudo E também Uma rara artista Assumidamente lésbica Em 94 ainda não Mas todo mundo Já tinha sacado Ela se assumiu em 95 Rara artista Assumidamente lésbica Na época Brincou com a ambiguidade De sua figura Com muita naturalidade E foi cativando Um público cada vez maior Com interpretações Entre o suave E o agressivo De acordo com a canção E foi justamente em 94 Que apareceu Malandragem Que é uma música Que foi feita Pelo Frejai Casusa Prangela Rorô Que na época Não curtiu E acabou Que quem gravou mesmo Foi a Cássia Hélia E foi o primeiro sucesso dela Engraçado Que na parada De sucesso Que eu tenho Da Nopem Dos 50 músicas Mais tocada Mês a mês Não aparece Malandragem Mas a gente sabe Que foi realmente A música Que consagrou a Cássia Aliás Malandragem Foi o sucesso Três vezes Em três gravações Diferentes dela E também logo viriam ECT Do Nando Reis Marisa Montes E Carlinhos Brau E 1º de Julho Do Renato Russo Foram as três músicas Que mais marcaram Esse álbum aqui Foi o terceiro disco dela Pela Poligrã Uma produção Também do Gruto Graça Mela Assim como O disco da Zélia Duca Que eu acabei de mostrar Crack E Malandragem Arranja do Márcio Miranda e Cássia ECT Também Mais o Guto Graça Mela E 1º de Julho Em cima do Arranjo Da própria Legião Então vamos lá Cássia Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Mas esse cara Tem a língua solta A minha carta Ele musicou Colete 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 Tava em casa Vitamina pronta Ouvindo o rádio A minha carta De amor Dizendo eu caso contente Papel passado Presente Desenvolhado Vestido Eu volto logo Me espera Não vive nunca comigo Eu quero ter nosso filho O professor Me ensinou Fazer uma carta De amor Leva o mundo Não vou lá 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 Tava com o caminho Não pense em me vingar Não, 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 não Não sou assim A tua insegurança Era por mim Não basta o compromisso Vale mais o coração Ninguém sabe E ninguém viu Que eu tava ao teu lado Que eu tava ao teu lado Sou fera Sou bicho Sou anjo E sou mulher Sou minha mãe Minha filha Minha irmã Minha menina Mas sou minha Sou minha Só minha E não de quem quiser Sou Deus Tua Deusa Meu amor O meu amor O meu amor Baby Oh 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 baby Depois dessas quatro divas dos anos 90 A gente vai para os homens E um cara que realmente Fez a diferença na década de 90 Que lançou o primeiro disco Em 93 Mas em 94 Quatro músicas dele Frequentaram a parada de sucessos Foi o Gabriel O Pensador Que curiosamente Foi o primeiro da geração do rap Realmente a estourar o hip hop Nacionalmente Porque os tradicionais Tiveram uma repercussão Mas era uma coisa mais em São Paulo E um mercado mais independente Não era artista que tocasse em rádio No Brasil todo Foi justamente um cara Um cara que a gente podia até se chamar Quase de Mauricinho Um cara que estudava comunicação social da PUC Do Rio E era um cara E numa cidade que não tinha tradição nenhuma de rap Como tinha São Paulo Que já vinha desde a época dos punks E depois acabou que O movimento de dança de break Isso tudo já era muito forte lá em São Paulo Até que isso gerou a geração do hip hop Mas aqui não O Rio não tinha tradição nenhuma disso E o Gabriel Foi realmente pioneiríssimo nesse lance E no meu livro também Tem um capítulo Que eu falo disso Inclusive foi uma das coisas Que eu não achava em lugar nenhum Eu tive que falar com ele próprio Pra ele me explicar Como é que foi esse início dele Porque era uma coisa que me intrigava muito Sempre que se falava da história do rap A gente falava A gente sabia Da história De São Paulo Mas falei Gente, no Rio Como é que surgiu esse negócio? Eu sabia que na Lapa Depois teve uns Espaços Mas eu não sabia Como é que a coisa tinha começado Aí ele me explicou Na contramão Assinando com grandes selos E com sucesso nacional Em rádios e TVs abertas Surgiu no Rio Um rapper e um grupo Que popularizaram bastante o ritmo O mais curioso É que a cena hip hop Na Cidade Maravilhosa Até então era fraquíssima O pioneiríssimo na cidade E o mais popular inicialmente Foi Gabriel Contino Um garoto que começou A se apaixonar pelo hip hop Aos 10 anos Após assistir ao filme Beat Street A Loucura do Ritmo Que mostrava essa cultura Nas ruas de Nova York Com muito break, dance Grafite E o próprio rap Aos poucos foi conhecendo O trabalho dos artistas americanos E já adolescente Descobriu que em São Paulo Havia um movimento do gênero Inclusive lojas de discos Onde se podia adquirir Bases instrumentais Para criar raps Aos 17 Já pedia para cantar Em festinhas E furão Introsou-se com alguns Manos paulistas Como Taíde e DJ Rum Que o deixaram abrir Um de seus shows Um belo dia Foi assistir a um novo filme Os Donos da Rua Boys in the Hood Estrelado pelo rapper Ice Cube Ali fez contato Com outros 3 ou 4 amantes Do hip hop Como Death Yuri Da banda Rio Radical Raps Que o indicaram Tito Que parecia ser O único sujeito A ter uma bateria Eletrônica na cidade O cara logo virou Rapper de apoio Do seu primeiro trio Junto com o DJ Frias Que conheceram Um pouco antes Na PUC Onde ambos Discursavam Comunicação Social A partir de então Já rebatizado De Gabriel Pensador Seria o primeiro A difundir em larga escala A cultura hip hop No Rio Incrivelmente Um rapaz branco E bem nascido Cuja mãe A jornalista Beliza Ribeiro Havia sido assessora De imprensa Do então candidato A presidência Fernando Collor Mas nada disso Diminuiu a força Ou engajamento Pela causa musical E social Uma das bandeiras Duas das bandeiras Do movimento Pelo contrário Foi justamente O êxito Justamente De uma crítica Que ele fez Ao próprio Collor Que foi Tô feliz Matei o presidente Que gerou Uma demo Que ele levou Para uma gravadora E que aí A coisa surgiu E a coisa foi Para frente Então o Gabriel Nesse primeiro disco Ele teve Além dessa música Que tocou mais Em 93 Em 94 A gente teve Lavagem cerebral Loura burra Um 7-5 Nada especial Essas três Principalmente E o curioso É que Nesse 1-7-5 Nada especial Era Se passava Dentro do ônibus 1-7-5 E ele convidou Um monte de gente De várias tribos Da música brasileira Para participar Desse clipe O Martinho Davido O Tony Garrido O Zé Ramalho Um monte de gente E até Um desconhecido ainda MV Bill Que era Que ele logo Iria conhecer E seria Dos primeiros Também A emplacar No Rio de Janeiro O Rap A produção Desse primeiro disco Do Gabriel O Pensador Ficou ao cargo Do DJ Memê Experientíssimo DJ Memê Que desde os anos 80 Já era pioneiro Nos grandes remixes Para as rádios E também Do Fabio Fonseca Bom, então Desse primeiro disco Do Gabriel O Pensador De 93 Que extrapolou O sucesso Foi até Até o início De 95 Se bobear Eu vou tocar Bom, o Lavagem cerebral Que foi realmente Um estouro Uma música bem corrosiva Vou tocar também Um 75 Nada a declarar Que inclusive Tem um clipe Histórico Que tem a participação De um monte De figuras importantes O Martinho da Vila Participa O Zé Ramalho Até figuras Que ainda não eram conhecidas Na época Como o MV Bill E o Mr. Carter Claro que não vai dar Para passar o clipe todo A terceira música Que foi realmente explosiva Foi o Loura Burra Que eu não vou colocar Aqui para vocês Porque é a única Que ficou totalmente Defasada Acho que daria Para ele Hoje, né Se ele fizesse Com certeza Ele faria de uma outra maneira Ele falaria das mulheres alienadas De uma outra linguagem Mas ouvir o Loura Burra Agora, hoje Tantos anos depois Ficou um pouco agressiva Demais, assim E mesmo que ele diga Na letra que não é machista É um pouco machista A abordagem E finalmente Então no lugar dela Eu vou tocar Justamente o retrato De um playboy Também foi uma música Fortíssima Desse primeiro disco Que começou a tocar Em 93 Mas extrapolou também Para 94 Então vamos lá Agora estão botando Pela praia de Copacabana Travestis e prostitutas Acabando por grana E os gringos Vão achando aquilo Tudo bacana O Brasil é um paraíso Os mulheres são boas Pô, grego Não importa Deixa de ser imbecil Você que vem lá de fora Quer entender do Brasil O Brasil é um paraíso É mole Que inferno É ótimo Peraí, pessoal E por falar em paraíso Olha que loucura Subiu no coletivo Uma estranhíssima figura Com uma bíblia na mão E uma cara de débil mental Pregando a enganação Da igreja universal Ou será que era Alguma outra igreja dessas Ah, não faz mal A igreja de enganar o otário É tudo igual E o coitado Foi soltando aquele papo De crente E eu rezando Deus me deu paciência Mas o racismo Preconceito E discriminação Em geral É uma burrice Coletiva Sem explicação Afinal Que justificativa Você me dá Para o povo Que precisa de união Mas demonstra Claramente Infelizmente Preconceitos mil De naturezas diferentes Mostrando que essa gente Essa gente do Brasil É muito burra E não enxerga um palmo A sua frente Porque se fosse inteligente Esse povo já teria agido De forma mais consciente Eliminando da mente Todo preconceito E não agindo Com a burrice Estampada no peito A elite que devia Dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar Esse tipo de sentimento No complexo De superioridade infantil Ou justificando O sistema de relação Serviu E o povão Vai como um cuzão Na onda do racismo E da discriminação Não tem a união E não vem a solução Na questão Que por incrível que pareça Está em nossas mãos Só precisamos de uma reformulação Geral Uma espécie de lavagem cerebral Lavagem cerebral Lavagem cerebral Lavagem cerebral Lavagem cerebral Lavagem cerebral E quando eu saio de noite Que eu vejo o merda que eu sou Sem ter o que fazer Sem ter o que pensar Encho a cara de bebida Até vomitar E os meus falsos amigos Que vão lá me carregar São os membros que depois Só vão me sacanear Mas na cabeça da galera Também não tem nada Somos um monte de merda Dentro da mesma privada É até engraçado Eu não decido nada Pela moda Eu sou piado Adoro reggae Mas não sei o que Bob Mas legis E se eu soubesse Talvez não fosse tão infeliz Mas eu sou um otário A minha vida não presta Inteligência Não tenho a burrice É o que me resta Então agora dá licença Que eu vou parar Minha cabeça está doendo Eu vou descansar E esse lugar já está perdendo Quem mandou eu pensar? Porque eu sou Sem mal Que nem mal Já fico nessa bota Que eu não vou lembrar Eu sou um branco Que nem mal Como devembrar Como devembrar Eu sou um branco Que nem mal Já fico nessa bota Eu não vou lembrar Eu sou um branco Que nem mal Como devembrar Como devembrar Bom, do Gabriel Pensador A gente vai para um grupo Um pioneiro grupo pop negro Brasileiro Que é o Cidade Negra Que teve primeiro Um vocalista O Ras Bernardo E depois O meu querido Tony Garrido Assumiu os vocais E justamente Já no terceiro álbum deles O primeiro foi em 90 Que ainda saiu em LP Porque até 94 os discos Ainda saiu em LP Em CD A partir de 95 Que a maioria Passou a sair só em CD Nesse disco Sobre Todas as Forças Eles estouraram Pelo menos 3 músicas E duas Fizeram muito sucesso Em 94 Onde Você Mora Uma música da Marisa Monte Com o Nando Reis E A Sombra da Maldade Uma música do Dagama Com o Tony No ano seguinte Eles ainda iam Estourar Querem Meu Sangue Uma versão do Nando Reis Com sucesso Do Jimmy Cliff A produção desse disco Do Cidade Negra É do craque Liminha Não poderia ser outro Esse que acertou Com tanta gente Da música brasileira Então Vamos ouvir O Cidade Negra Que foi um grupo Basicamente de pop E reggae Que estourou Nos anos 90 E esse disco Foi emblemático Vamos lá Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi Igual Que eu nunca mais verei Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida Minha mente Novamente Eu sei que o que ficou Não desapareceu A minha vida muda sempre Lentamente Como a lua Que dá voltas pelo céu E mexe tanto com o presente Quanto a ausente Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não sou evidente Mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor Livra da sua casa Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Saia Não baia Não caia Nada Falha Que corta a tua carne Sangra Tudo O que você precisa Descobre Agora vamos falar de outro grupo Dessa vez o grupo mineiro Também muito baseado no reggae E também em várias tendências da música pop Várias misturas de ritmo dos anos 90 Foi uma marca do pop brasileiro Dos anos 90 Não era Era a mistura Era a fusão rítmica Com o pop De todos os gêneros A gente vai ouvir o Skank Que no segundo CD deles Calango Estouraram algumas músicas Uma delas Te Ver do Samuel Rosa Chico Amaral E Lelo Zanelli Que eu pessoalmente nunca gostei Porque me incomodava A prosódia da música Porque A gente falava Como não Morrer de raiva Com a política Em vez de política Política Claro que várias pessoas Erram a prosódia E tem pessoas que fizeram disso Até um estilo Como é o caso do Djavan Kremlin Berlin Em vez de Kremlin Berlin Então Mas É uma música que me Eu não gostava das metáforas Enfim Eu não Eu simplesmente nunca gostei Dessa música de ver Mas foi um grande sucesso E o fato de eu não gostar Não tem problema nenhum Cada um gosta do que quiser Mas eu também não posso tirar A música do programa Porque ela Foi um grande sucesso E a outra Uma versão ótima De A Proibido Fumar Do CD Rei Então Esse disco Rei Foi um disco Que foi produzido Na Sony Onde vários artistas Importantes Por exemplo O Carrinhos Brown Tony Platão Paulo Micro Biquini Cavadão Banda Vexame Barão Vermelho Chico Sainz Nação Zumbi Cássia Hélia João Pento Seus 15 amestrados A Blitk de Abelha Marina Lima E o próprio Skank E o próprio Skank Fizeram Arranjos Novos arranjos Bem diferentes Para as músicas Do Roberto Carlos Justamente o que abre o disco O CD É a versão de A Proibido Fumar Deles Que ficou clássica Um dos primeiros sucessos Do Roberto No início dos anos 60 Então vamos ver Vamos ouvir Ainda teve Ainda tocou um pouquinho O Homem Que Sabia Demais Do primeiro disco E ainda frequenta Essa música Parada de Sucesso 94 em janeiro E depois Ainda um pouquinho O Pacato Cidadão também O Jack Tequila Já é uma música também Desse disco Calango Que estourou já em 95 A produção do CD Calango Que tem essas duas músicas Que eu vou tocar Para vocês agora É do protopolista Do Dumarote E do engenheiro De som mineiro Gauguin Que acertaram em cheio Também Nesse CD Que estourou definitivamente O Skank Então vamos ouvir Te Ver e A Proibido Fumar Te Ver e Não Te Querer É Improvável É Impossível Te ter E ter que esquecer Insuportável É dor E que ver É como não sentir calor Em Cuiabá Ou como no arco a dor Não ver o mar É como não morrer de raiva Com a política E que no arco a tarde vai Vadia e mítica É como ver televisão E não dormir Ver um bichando pelo chão E não sorrir E como não provar O néctar De um amor Depois que o coração Detecta A mais fina flor É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota E canto uma canção Nela dou um beijo Com empolgação Desde o safaista E a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Isso que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pego fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Agora a gente vai falar de dois gêneros Bem diferentes Bem mais violentos Do que o resto do pop E da MPB pop Que eu já mostrei aqui pra vocês É o seguinte Que surgiu também Um estilo De dois estilos musicais Que tiveram muito apelo À juventude da época E eu também Também estão aqui Devidamente falados No meu livro História da Mússia Popular Brasileira Sem Preconceitos Volume 2 E justamente Eu vou começar falando Desse estilo assim Mais pesadinho aqui De todos Que é do Raimundos Primeiro disco do Raimundos Que foi de 94 Alguns rapazes mexeram Com as estruturas do pop Rock nativo Com a queda da censura Eles conseguiram Tocar seu rock de garagem Com letras lascivas E agressivas Lambuzadas de esperma Adolescente Recheadas de humor Palavrões E cantadas politicamente incorretas Que seus antecessores Das gerações Jovem Guarda E do Rota dos anos 80 Morreriam de inveja Eram os Raimundos Uma banda formada em Brasília Que misturava forró E hardcore Incluindo situações Costumes E linguajar nordestinos Num cruzamento improvável Entre os americanos Ramones A começar pela escolha do nome E Ratos de Porão Com Genival Lacerda Formada por Rodolfo Abrantes Vocais moleques e letrista Digão Guitarra Fred Bateria hardcore E caniço baixo Gravaram a partir de 94 Seis álbuns Que venderam bem E deram um novo gás Ao nosso rock Menos pop E mais pesado Então Só desse primeiro disco Já tiveram Três músicas Que tocaram Foi Cilim Nega Jurema E principalmente Puteiro Em João Pessoa Música do Raimundos Com Rodolfo Abrantes Que eles lançaram Pelo selo Banguela da Warner E foi uma produção De Carlos Eduardo Miranda Então vamos ouvir Então Puteiro em João Pessoa Que é Um trecho Dessa música Eu sei que não é muito O clima Do pessoal que curte Aqui o meu canal Mas Eu não posso deixar De fazer Essa menção Porque foi algo Que marcou muito A juventude De muita gente Nos anos 90 Vamos lá Música do Raimundos Música do Raimundos Meu filho Bom Agora Vamos encerrar Esse programa Falando do Mangue Beat Porque foi também Em 94 Que apareceu Chico Sainz E Nação Zumbi Lá de Pernambuco Lá de Recife E também Aqui no meu livro Eu faço questão De ler O que eu escrevi Sobre eles Que ficou bem bacaninha Aqui O Mangue Beat Nasceu com O Manifesto e Tudo É isso mesmo Acho que foi o último Movimento da música Brasileira Que teve também Um lado intelectual Assim Surgiu com Um manifesto escrito Assim É escrito pelo Música e jornalista Fred 04 Que acabaram de criar O Mundo Livre S.A. Ele foi distribuído À imprensa local Em 91 Intitulado Primeiro Manifesto Do movimento Mangue Beat Mas sem maior alarde O nome Mangue Teria vindo da cabeça De Fred 04 Já amigo Dos também jornalistas Renato Eli Chico Sá Do webdesigner HD Mabuzi E do DJ Dolores Outros membros Do movimento E Beat Depois alterado Para Beat Com B-A-T Antes era B-I-T Por Chico Sáez O símbolo do Mangue Beat Era o caranguejo Ganha-pão dos trabalhadores Da região Dos manguezais de Recife Uma cidade erguida No imenso aterro Sobre eles Cruzada por rios A ideia era misturar Os ritmos regionais Pernambucanos Com ênfase nos tambores Do maracatu E na divisão rítmica Da embolada Misturada ao rock Hip-hop Funk americano Música eletrônica Além de sampers Produzindo um efeito Poderoso Que fosse rico E diverso Como a cidade E escancarando Nas letras O abandono Das periferias locais Onde o mangue Ainda se fazia Mais aparente Vendo as tradições pernambucanas Pelo menos Pelo menos com o coco Que foi o caos Que foi o caos Que foi esse que eu mostrei Aqui Pelo selo caos Da Sony Music Produzido por Liminha Causando uma pequena revolução No pop nacional Com hits como A cidade E a praeira Ambas do próprio Chico Saez O batuque que abre E a cidade Que é uma das que eu vou botar Para vocês ouvirem Foi uma transposição Dos naipes de metais Utilizados nos arranjos De soul funk Das gravações De James Brown Para os tambores E caixas de riffes Do maracatu De baque solto E a letra Não poderia ser mais direta Narrando as diferenças Entre a vida de pessoas De uma mesma cidade A cidade não para A cidade só cresce O de cima sobe E o de baixo desce E continuava Num dia de sol Recife acordou Com a mesma fedentina Do dia anterior O mau cheiro do mangue Era a metáfora ideal Para os problemas Que a cidade E o próprio nordeste Em si enfrentavam Já a faixa título Do CD de estreia Da Lama ao caos Outra de Chico Saez Que eu vou também Botar para vocês Seguia na mesma direção Posso sair daqui Para desorganizar Da Lama ao caos Do caos a lama O homem roubado Nunca se engana Então Eu vou Tem muito mais coisa aqui Que eu escrevi Mas eu acho que isso aqui É o básico Só para Vocês terem assim Uma pincelada Que também foi Em 94 Que teve essa pequena revolução Em Recife Efêmera Porque um pouco depois Três anos depois O Chico ia ter Um acidente fatal De automóvel Deixar todo mundo Com pires na mão Que foi uma pena Ele que era o líder Desse movimento Mas Sementes ficaram aí Plantadas em outros grupos Como o próprio Nação Zumbi Que continuou O Mundo Livre O Otto E tantos outros Então vamos Encerrar esse programa Com esses dois clipes Muito legais Eu volto Na próxima quarta Com a continuação Dessa parada De 94 E vou deixar aqui O Pix Para vocês Ajudarem O Rodriguinho Porque esse Então Esse programa Não vai monetizar Mesmo Porque Quando a gente Põe música Vai Os direitos Para os compositores Para os donos Dos clipes Então é isso aí Até Vamos ouvir Então Chico Salles Nação Zumbi A cidade não para A cidade só crescer O de cima sobe O de baixo crescer A cidade não para A cidade só crescer O de cima sobe E o de baixo Dende E o de baixo Da lama o caos Do caos a lama O nome roubado Nunca se engana Da lama o caos Do caos a lama O nome roubado Do caos a lama o caos a lama Do caos a lama o caos a lama Do caos a lama o caos a lama Tchau